E aí pessoal, dica aí para quem tem Xbox 360 com RGH Dica de instalação de HD interno É o seguinte, o Xbox tem essa abertura aqui Muita gente já deve saber, tem essa tapinha Lá dentro tem a entrada para o HD E o HD é um HD padrão, é SATA Que no caso de quem tem um Xbox travado só vai poder usar o HD oficial da Microsoft Mas quem tem um Xbox travado com RGH pode usar o HD do notebook No caso, olha aqui HD SATA E aí qual é a dica aí? Seguinte, a abertura do HD é maior que o próprio HD do notebook Por causa que o oficial da Microsoft vem dentro de um case próprio Se você quiser instalar com o case, você pode estar comprando um case aí de fora a parte Mas eu uso diretamente É qual é a dica, olha Apreguei uma fita aqui, olha, podem observar Para quando o HD está lá dentro, ele fica totalmente submerso E para tirar, olha, você vê que não tem como enfiar a mão e puxar Aí com o acidente dessa fita, olha, pode estar puxando de volta Então é encaixar com cuidado o HD E essa fita é para puxar de volta Outra dica é o seguinte Então observem que como o espaço do HD é mais largo O HD vai ficar balançando Isso pode acabar danificando a entrada do HD Aí eu fiz esse suporte Aí vejam Aqui Ele tem uma fenda ao meio onde o HD vai justinho para não ficar balançando Aí é só encaixar aqui Vou encaixar aqui direitinho Pronto, o HD fica justinho Não vai balançar O suporte aqui eu fiz de papelão mesmo e pintei para ficar a cor Ficou justo, agora é só tampar E já era Lembrando que o HD aqui está formatado em Fat32 E depois você tem que ir lá no menu do Xbox e formatar na formatação do Xbox Pronto, se o Xbox for RGH Isso já vai funcionar E depois você tem que ir lá no menu do Xbox E depois você tem que ir lá no menu do Xbox